B.E.A. B.E.A. C.E.A. E così tu mi sfidi ad imitare via ed a fare qualche magia. Io farò sparire un fazzoletto se non lo trovi vai subito al letto Ou é um cavalo da uma stela, não sei se me riuscirá Mas cantamos juntos a canção e talvez o dia nos ajudará Mas cantamos juntos a canção